Jalão, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estou agora fazendo essa transmissão com vocês para abençoar todos os nossos queridos filhos que estão fazendo esse ato profético, vocês estão ligados conosco em Israel, vocês estão juntos em cadeia nacional, internacional, nesse momento da viração do dia, nesse momento que começa o novo tempo, começa o novo mês. Eu quero lembrar uma palavra que Deus dá para nós em 2 Cronicas, capítulo 6. Quando Abraão constrói esse lugar, constrói aqui o templo, maravilhoso, majestoso, extraordinário, ele orou e pediu que Deus respondesse a oração do seu povo aqui nesse lugar. Ele faz muitos pedidos e Deus responde em 2 Cronicas 7, 14. Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se humilhar, eu vou responder. Mas tem uma palavra, em capítulo 6, muito importante, no versículo 32, que Salomão pediu ao Senhor, o estrangeiro que está no outro país, o estrangeiro que está longe, o estrangeiro que está noutra nação, eu te peço que se ele se voltar, apenas se voltar para esse lugar. O que Salomão pediu para Deus? Que nós, estrangeiros, qualquer pessoa que está noutra nação, se ele apenas, não puder estar aqui, não pode vir, mas ele está participando, de longe, ele pode estender sua mão. Então, ele pede, Senhor, atenda esse povo. Então, hoje, quero contar para vocês que essa oração eu fiz uma vez na vida. A oração com as mãos voltadas para Jerusalém. Eu não sabia que lado era Jerusalém. Então, eu fiz uma volta e, por todos os lados, eu acabei estendendo as mãos para Jerusalém. Muito bem. Naquela época, não chovia e eu pedi a Deus uma chuva. E nós oramos, veio pouca chuva. Então, eu fui para o monte e li essa palavra. Senhor, está escrito aqui, que Salomão pediu que mesmo o estrangeiro, mesmo quem morasse longe, se ele estendesse sua mão para cá, ele pediu para o Senhor ouvir a sua oração. Então, eu estendi minhas mãos, nossos intercessores estenderam, e Deus ouviu a nossa oração, e veio uma grande chuva que salvou as lavouras do Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás. Hoje, eu quero que você estenda a sua mão em direção a Israel, Jerusalém, e junto comigo, nós vamos orar. E eu estou aqui, representando você, ligando a oração que você fizer, eu estarei também fazendo, concordando. E você estenderá suas mãos em direção a este lugar. Você vai apresentar o teu voto, você vai apresentar a tua oferta, e você vai dizer, Senhor, eu estou junto com o teu servo, que está lá em Jerusalém, no alto do Monte das Oliveiras, com as mãos estendidas, eu estendo minhas mãos em direção a Israel, e te peço, conforme tua palavra, que Salomão pediu, que mesmo o estrangeiro que estivesse longe, fosse ouvido, nós também te pedimos, Pai, que ouça-nos, nós somos estrangeiros, mas somos teu povo, nós recebemos Jesus, e nós estamos aqui fazendo voto, fazendo propósito, apresentando nossas famílias, nossos filhos, nossos projetos, nossos propósitos, pedimos, Senhor, faça esse milagre que estamos pedindo, e nós concordamos, quando Jesus disse, dois ou mais, concordarem na terra, será concordado nos céus, e nós concordamos, concordamos, em nome de Jesus, e declaramos, que nesse momento, o Senhor está ouvindo a nossa oração, e o Senhor está fazendo, exatamente, o que cada pessoa está pedindo, e nós concordamos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nós concordamos, e declaramos, que a sua oração, será atendida, baseada na palavra de Deus, que Deus disse, que atenderia o pedido de Salomão, e ele pediu, que Deus também atendesse, os gentios, que estivesse longe, com as suas mãos estendidas para cá, em nome de Jesus, nós oramos, e concordamos, que assim seja, que assim seja, que Deus te abençoe, feliz mês de Elu, novo mês, novo tempo, que vamos, receber todas as bênçãos, que estão, esperando, em nome de Jesus, que desceram, e...